E aí galera, a treta é o seguinte, hoje é dia 25 de dezembro, é Natal, todo mundo está comendo peru, então não teria necessidade de eu estar gravando um sandu, mesmo porque é festa e ninguém ia perder o tempo, muito menos de ver e de fazer, eu só queria agradecer vocês pela paciência que tiveram nesse ano de 2014, desejar para você um feliz Natal, um próspero ano novo e dizer que a gente volta no dia 8 de janeiro com novidades, muitos sandubas, muitas insanidades, você que encheu meu saco das luvas, eu vou voltar de luva meu amigo, e vou voltar com um cenário novo, então eu estou indo para Dubai, vou lá ver o shake, as odaliscas e dia 8 eu estou de volta, um abraço, um feliz 2015 e um bom Natal, não exagera no peru meu amigo, falou!